Gente, começando mais um novo vídeo de Cacho Levone e Simone Afternight Apresentar todos os neles, que não sejam muito bem-vindos Eu não quero agradecer, mas não se deixe do like E sempre no botão de inscrição para mais Deus amado Então, Archmapsupper Vamos por aqui Vamos para cá Vou cá para salvar, não preciso Vamos para cá Aqui vamos levar o teleporte Vamos lá por aqui Vamos lá por aqui Vamos lá por aqui Vamos lá por aqui Talismã Vamos lá por aqui Vamos lá por aqui Vamos lá por aqui Vamos lá por aqui Vamos lá! Vamos entrar um morcego e volta logo, entrou um morcego e volta logo. Vamos abrir a passagem securada. A passagem securada está bem. Vamos entrar. Vamos entrar por aqui. Vamos entrar por aqui. Vamos entrar por aqui. O que é isso? 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 O que é isso?